Estamos aqui hoje pessoal, estamos aqui com ele Jefferson Dariano Prado da Costa Esse grande acordeonista que o Rio Grande tem de berço Já pariu Ah, não é que pariu? Não, assim não E daí estamos aqui, vamos começar de novo Boa noite pessoal, estamos aqui com esse grande acordeonista Jefferson Dariano Prado da Costa Esse ícone da música gaúcha Que o Rio Grande pariu Assim né, tá Jefferson Dariano Prado da Costa Gostaria que tu deixasse um recadinho aqui para os fãs do vlog Não, do meu, do blog Do blog Garcia Rantstites, por gentileza Muito obrigado primeiramente, quero te agradecer pelo convite de estar no teu blog Eu sei que é um blog internacional Aí já foi no New York Times, na revista Rolling Stones E também desfilei lá na rua aquela Ah tá, calçada fama A dos Beatles, aquela broca Na Broadway Essa aí na BBC A Hollywood Eu quero te agradecer pelo convite Estamos aí né, levando a minha cultura Levando a minha essência Teus dentes Meus dentes É porque tu veio no caso, né, por causa dos dentes né E eu te chamei hoje por causa disso Assim, o pessoal pergunta É o porquê que eu não coloco aparelho Por causa que foi colocado aparelho Só que na minha época, eu sou um pouco antigo O pessoal colocou errado em vez de botar na frente Ele botou atrás, daí saltou pra frente Claro Aí depois foi descoberto que era na frente que botar o aparelho É porque na verdade hoje em dia chega primeiro teus dentes e depois tu né Exatamente, chega primeiro porque isso aí é a física quântica Não sei se tu já estudou essa parte assim Não, eu até essa parte... Exatamente Apreiteou o tempo Eu não estudei E aqui eu gostaria de aproveitar, avó, com licença te interrompendo Todas, todas não, você é mais um ícone Eu quero aproveitar pra registrar a presença, por gentileza, peraí Desse te ícone Deixa eu ligar a luz pra ele aparecer Não diga, aqui tá bom, aqui tá bom Não, mas eu quero, senão não aparece na minha Desse te ícone da música O grande... Regional O grande sapataço da Havaneira Viu, registro isso Vai dar pra acessar, sim Não preciso nem falar mais, não Eu falei tudo Já falou que tu é um advogado Não corta, Pedro Ele já levou pro outro lado agora Não corta, tem que feder o troço Se é pra feder, tem que feder Foda, sai O Flávio quer dar uma varada Tá aí, chegou, deu o mate Eu tô aqui, é duas horas Vocês passam o mate mão em mão e eu não tomo Eu tô com a boca podre Eu tava entrevistado, tu tava filmando Leonardo Leonardo, não pode falar mais Essas coisas, tu não viu? Leonardo Toca Leonardo Então dá o teu testemunho aqui Por gentileza Aqui, manda um abraço pros teus fãs E pros meus fãs Do meu blog Por gentileza Que essa semana o Léo não fez aniversário ainda É, ou essa semana ainda não Um abraço pra todos Todo mundo aí, hein, Grisado Não, mas esse não é o meu É, só tá lento E o quê? Era um susto nele lá em casa Vai, vai, manda, interage Jader, Quaraí Por gentileza Jader, Quaraí Então Sexta-feira que vem Estaremos lá Paraí, querem Olha aí, ó Sexta-feira que vem Estaremos lá Novamente Aquele Antro Da tradição Da tradição gaúcha Piqueta orelhano Piqueta orelhano Tem que abrir Alegria do povão Tá chegando o sapataço Bandeirão Estragou toda a minha insinação Não, não estragou O pé do quarto antes Filma aqui Filma aqui Filma aqui Agora eu vou mostrar Olha, olha Essa, ó A minha câmera Pá Caiu Ah, não Tu não fez isso Eu fiz Então Não, mas tu nem Peraí O Pitch tava duvidando Que eu ia tirar fora Mas tu nem sabe da maior O que interessa Tá aqui, ó Tá tudo registrado Tá tudo aqui, ó Cadê o chefe? Já viu Tá tudo registrado Tu acha que é Não, é daqui do DVD Não, isso aqui é um DVD DVD Olha aí, tu quebrou a tela, cara Quebrou a tela Ah não, Jeff Tu estragou Não, sabe o que que é pra fazer Isso aqui, ó Isso aqui, ó Ó, vou até mostrar pra te ver, ó Tu não tem a essência Ó, tá consertado, ó Tu não tem a essência, ó Isso aqui é assim Tu bota aqui, ó Tu chegou no ambiente, tá? Tu chegou no ambiente Tu... Ah, tu quer socializar, né? No ambiente Tu olha e se... Ah, mas será que eu tô bem? Não tô bem? Tu puxa teu espelhinho aqui, ó Ó Tu calça ele ali Tu procura uma superfície reta Que tu possa calçar, ó Pega aquele pentezinho E ó, ele serve para espelho Hoje é a nova função Em espelho? Em espelho Ah, cara Tu estragou a minha câmera, cara Me ajuda aqui, hein Tu quer? Então, você tem o nome de Jeff Você daria no prato da costa aqui Para, cara Ah, olha aí, cara Fica, tá se estralando Tá tudo, cara É tapa o olho Aí Eu podia ser tapa dentro Pra que isso? Cara Não, pra dar aqui Daqui zero E tu ganha Cadê? Tá esse mata pra mim? Não tem Até que um dia, né, cabeça Até que um dia Vocês verão novos episódios Eu vou terminar de quebrar Sem mundice Hoje em Porto Alegre É o palco do momento Legal Pão missionário Você baila hoje de tarde, né? Não dá pra ver Hoje em dia bonito Em Porto Alegre Tem uma formatura lá Já tá lá passando a gaita Vamos lá ver o que vai acontecer Boa tarde, boa tarde Vai, 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 vai Vamos lá ver o que vai acontecer 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 Tuito aí Vamos lá ver o que vai acontecer Vamos lá ver o que vai acontecer Vamos lá ver o que vai acontecer Música Música E aí Guilherme? E aí Pitty? Estamos aqui hoje em Cachoeira do Sul Isso aí, aqui no CTG, mano Como é que é o nome? CTG Ali ó, CTG Tropeiros da Lealdade É, hoje é uma quarta-feira Quarta-feira, véspera de feriado Véspera de feriado Vamos tocar um baile aí hoje De novo É feriado do que? Corpus Christ Como é que é? Como é que é o nome? Corpus não, deu uma... Engasgou aí? Corpus Christ É, eu também então Aqui ó, estamos aqui tomando um mate E aí o Pitty vem Olha o mate, campeão Segunda-feira é dia de São Valentim, né? Mas não é feriado, né? Não E ali tá o Renato Atrás da carreta Estamos aqui tomando um mate Esperando pra passar o som? Então eu tomo um banho Quer fazer banho tomado? Vou esperar passar o som Isso aí, Tropeiros da Lealdade Cachoeira do Sul É, eu especialmente Olha aí, nós estamos com o nosso amigo Felipe, gaiteiro aqui da Cachoeira do Sul, dando a mostra do pano aí, mais tarde vai fazer uns floreios junto com os mateadores hoje aí, né Marlo, velho? É, estamos aqui apreciando esse galo, tocando uma gaita, o Jean vai só analisando, é aí Jean! A Cachoeira do Sul 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 Um futuro Como a colecionista no Maduro e ficamos ficamos amigos né e ai curtir os vídeos que ele fazia mandava a gente tava sempre curtindo e vendo o progresso musical dele e ai veio a Prague nesse meio tempo e ai a gente ficou o Guedes saiu o Estevon saiu ei o pitch parou também e ai nós tínhamos a necessidade de renovar aí eu convidei o Gabriel Pereira que entrou juntamente com o Guilherme que fazia parte do Mate Novo, em Santa Maria e aí tínhamos porque a característica dos mateadores eram dois acordeões aí eu convidei o Marlon mesmo na pandemia ele participou com a gente lá numa live convidei-o para ir lá participar e aí ele se encaixou fez dupla de gaita com o Gabriel aí em dezembro o Gabriel pediu para parar em problemas familiares e aí o Pitch voltou que era o meu sonho lá naquela época antes da pandemia, quando o Guedes saiu era trazer o Marlon para eu tocar com o Pitch estava projetado na minha cabeça e aí deu certo depois esses meninos se acharam e aí a experiência do Pitch com seus vários anos vários anos de baile e somando-se a essa experiência do Pitch e o talento do Marlon nós temos essa dupla de gaiteiros essa dupla dos mateadores e o Guilherme também o Guilherme então o Guilherme fazia parte do Mate Novo justamente com o Gabriel e aí nós tínhamos um casamento para tocar em Minas Gerais eu estava com o conjunto meio esfacelado na época aí eu convidei o Guilherme o Gabriel e mais o Renato da Silva que é o nosso baixista que está hoje para fazermos um free para eles irem juntos nós montarmos a equipe e mais o Márcio Correia então o Márcio se aprontificou é muito meu amigo ele se criou comigo e ficou sabendo que ele estava com uma série de dificuldades me ligou se oferecendo dizendo ó Betão tu precisar de mim eu estou aí o que é que tu precisa? eu disse ah eu tenho um negócio assim que dia saímos? foi bem assim foi meio vindo relance e aí ele foi junto só claro que o Márcio foi para me ajudar não tinha essa ideia de largar o grupo dele ele fez isso com uma questão de amizade e aí o Guilherme e o Gabriel foram convidados por nós para fazer parte da equipe e daí eles tocaram esse tempo junto e o Guilherme se postou como vocalista o Guilherme 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 tu sabe que agora não dá para falar não dá para falar muito é é tudo licenciado é isso ai não dá é tudo é um peixe carimbado como é que é? é você sabe bem tem uma história que eu vou contar para vocês depois que você fala muito de pescador me conta aqui qual é o teu sonho o meu sonho é segurar a gaita eu vou tirar uma foto do lado desses moços então vamos lá ai o Guilherme vamos lá tô nervosa é a melhor decisão é a melhor decisão que a rádio acesa do teu ai já que vai caderninho ai não cabe vai sobrar a gaita ai ai meu deus ai que o suplemento eu apertei o botão aqui do ai meu deus ai meu deus ai meu deus me tira daqui ai meu deus me tira daqui ai meu deus ai meu deus me tira daqui valeu 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 tchau tchau é isso ai meus amigos espero que tenham gostado se gostaram inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das atualizações curtam o vídeo e ativem o sininho não esqueça estarão dando aquela força para os machadores um abraço le traga esta regaña ata de susto um peito todo caiteiro